Nós teremos aqui agora, com a contribuição e a visão, da Patrícia Ito, diretora-geral da Fox Film do Brasil. Por favor, Patrícia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a organização do Telebrasil por esse convite. Acho que é a primeira vez que a área de cinema vem aqui discutir e mostrar um pouquinho para vocês a questão de conteúdo, o que a gente tem feito e quais são as nossas inovações. Então, é assim que a gente começa todos os nossos filmes. A Fox faz parte da News Corp, que é uma empresa de mídia e conteúdo, uma das maiores do mundo. Diariamente, milhões de pessoas ao redor do mundo são impactadas pelos nossos produtos. E a nossa missão é criar e distribuir notícias, esportes, entretenimento de máxima qualidade. Agora, falando um pouquinho das salas de cinema no Brasil e como é que elas estão distribuídas, são 2.120, isso dados de 2007, que dá uma sala para cada 83 mil habitantes. Então, se a gente for comparar isso com os Estados Unidos, que tem menos de 8 mil habitantes por sala, ou México, 28.500 e Argentina, 37.600, a gente vê que tem um alto potencial de crescimento. E, ao lado da Rússia, Rússia, Índia e China, o Brasil é um dos mercados que realmente tem o maior potencial de crescimento para audiovisual. Por que o Brasil tem apenas 2.120 salas? Existem desafios, obviamente, pelo setor de exibição, que vai estar aqui representado amanhã pelo Valmir Fernandes, da Cinemark, e alguns limitadores, como a carga tributária, que é uma das mais altas do mundo para o setor, o investimento e financiamento, que tem um custo altíssimo por sala, e na questão de equipamentos também, os impostos de importação são altíssimos, e a pirataria, que é uma concorrência desleal para as salas de cinema. Em termos de inovações, nos anos 50, ou seja, a gente esteve aqui hoje, falando que desde os 50 anos, surgiu a TV, surgiu o videocassete, o DVD, o telefone, então, quer dizer, no cinema, em termos de imagem, foi há 50 anos que surgiu o CinemaScope, que é aquela tela que seria na TV widescreen. E, atualmente, a gente fala em cinema digital. No caso do estúdio, como a Fox e outros estúdios, a nossa inovação se dá no produto. Então, por exemplo, um Avatar, que é um filme que vai ser lançado no ano que vem, que é um projeto do James Cameron, diretor de Titanic, esse é um projeto que está pronto há 12 anos, antes mesmo dele fazer o Titanic. Só que ele não era possível de ser realizado, porque não existia tecnologia suficiente para colocar na tela aquilo que ele, como diretor, imaginava para esse produto. Então, a questão de inovação na nossa indústria de conteúdo se dá dentro do produto e não propriamente na sala do cinema. Falando em cinema digital, estamos nesse momento de transição, que é, na verdade, a substituição dos equipamentos analógicos, que são películas 35 milímetros, para os projetores digitais. E foi criado um comitê, e criou-se a sigla DCI, que é Digital Cinema Initiative, pelos estúdios, com o objetivo de desenvolver e ratificar esses padrões para facilitar a implementação do cinema digital e evitar o que aconteceu no DVD, com Blu-ray e HDTV. E a compressão de imagem é um requisito principal, em JPEG 2000 e resolução 2K ou 4K. O custo, o investimento nos Estados Unidos, foi adotado o sistema de virtual print fee, que seria uma cópia virtual, porque os distribuidores têm o custo de fazer a cópia, entregar a cópia em 35 para os cinemas, e, havendo um sistema digital, obviamente não existe esse custo. Então, toda vez que é entregue o arquivo e é carregada essa cópia digital nos cinemas, é pago um fee por essa cópia virtual, para um agente integrador, um elemento integrador, que se encarrega da instalação desses equipamentos e o custo de manutenção dos equipamentos, obviamente, por conta do dono da sala, que é o exibidor. No Brasil, a gente tem hoje cinco salas, nesse padrão DCI, e, nos Estados Unidos, quatro mil e seiscentas, sendo que dessas quatro mil e seiscentas, aproximadamente mil são no sistema 3D. Como que se dá a distribuição desse produto, desse conteúdo? Os estúdios, no caso da Fox, são várias divisões. Então, tem a divisão que é a 20th Century Fox, que é responsável pelas megaproduções, blockbusters como o Titanic, como o Avatar, que está em produção agora. Tem a Fox 2000, que produz filmes, comédias românticas, para um público mais feminino. A Fox Animation, que fez produtos como Era do Gelo. A Fox Searchlight, que é uma divisão de produtos especializados, ou produtos de arte. Teve o filme Pequena Miss Sunshine. e, agora, com muito destaque para a área de produções locais, que é uma área que cada país tem a sua política e que, aqui no Brasil, a gente atua como coprodutores de filmes como Se Eu Fosse Você, Lisbela, através de incentivo do artigo terceiro. O cinema é a primeira janela do produto, do conteúdo audiovisual criado pelo estúdio e por essas produtoras. Então, como primeira janela, a nossa responsabilidade é sempre maximizar a visibilidade desse produto, que depois vai caminhar para outras janelas. Então, por mais que nós não tenhamos uma capilaridade como Home Entertainment, DVD e outras televisões, e isso, a gente precisa criar, justamente, para cada um dos produtos, uma relevância muito grande. Então, as grandes campanhas, toda a relevância, a novidade, ela se dá na janela do cinema. E, depois, nós fornecemos o produto para as salas de cinema, que são os pontos de venda dos ingressos. Aqui no Brasil, são seis majors. Majors são as empresas distribuidoras ligadas aos estúdios. E, hoje, 23 distribuidoras independentes. Esse número varia, às vezes, de ano para ano, mas o que está acontecendo é que, como nunca, há um número muito grande de independentes. Esse número já foi muito pequeno. Há um tempo atrás, eram cinco, nove distribuidoras. Então, isso mostra, também, que o mercado está muito mais aberto a receber outros tipos de produto. E são lançados no Brasil, em cinema, aproximadamente 300 filmes por ano. Como eu disse, essa questão de criar o awareness do filme, de potencializar a visibilidade, faz com que a gente crie parcerias, e isso é de cada país. Então, com empresas desde o Burger King, Chevrolet, promoções mais recentes, também, com a área de telefonia, que têm sido muito interessantes para nós. Aqui, alguns exemplos que eu vou passar rapidamente de coisas que já foram realizadas. Essa, especificamente, foi muito interessante, porque ela, na verdade, era um concurso cultural no qual as pessoas podiam participar, mandando uma frase, e o vencedor poderia ser um figurante do próprio filme. Isso aconteceu, então, foi muito interessante, porque foi a primeira vez que isso foi feito aqui no Brasil. Então, e a pessoa, obviamente, que ganhou, ficou muito, muito contente de estar participando de um filme como se eu fosse você. Então, aqui, um pouco, o que foi realizado. Então, a pergunta, quer ser celebridade por um dia? E aí, como que você, por que você gostaria de ser? E aí, isso foi divulgado com vários outdoors, em São Paulo, Rio de Janeiro, quando podia. E aí, 2 milhões e 400 mil impactos. Aqui, a primeira que foi feita foi com Garfield, também mostrando um pouco do que foi feito. Então, frases que sempre se associam ao próprio personagem, também, para chamar muito a atenção das pessoas, usando internet. E aqui, também, um outro ponto que é muito interessante, que a gente utiliza os próprios personagens, grandes eventos, para a gente realmente levar para as pessoas um pouco desse mundo que Hollywood tenta criar para a gente, e também as produções locais aqui. Então, o cinema, a gente consegue aproximar o que é muito aspiracional, o que ele está vendo fora da vida dele para a vida dele, realmente. Aí, depois, dependendo do filme, a gente tem sempre uma continuidade na área de DVD. Então, dependendo da propriedade, é muito interessante, porque vocês conseguem fazer com que isso dure muito mais tempo, e não só o momento da onda de lançamento do filme. E aí, no caso do Garfield, a gente teve mais de 4 milhões e 600 mil impactados. Aqui, vou passar rapidamente a questão dos exibidores, que isso vai ser tratado, como eu disse, pelo Valmir Amanhã. Então, são aproximadamente 70 circuitos, que dá mais ou menos uns 200 exibidores, em 2.120 salas. No ano passado, foi vendido aproximadamente 90 milhões de ingressos. E aqui, um pouco de como é que funcionam as janelas do nosso conteúdo. Então, ele é lançado primeiro no cinema. De 4 a 6 meses, ele vai para a Home Entertainment. E desde o dia 1º de maio desse ano, está disponível também no iTunes, no mesmo dia que ele está disponível para as locadoras. Depois de 3 meses, é lançado no varejo, no Celltrue. E também Pay Per View e VOD. 3 meses depois, Premium Pay TV. Depois de 14 meses, Basic TV. E depois de 6 meses, ele vai para a TV aberta. Então, assim que funciona o ciclo de vida do nosso produto. Claro que cada uma das janelas tenta maximizar. Então, não quer dizer que, depois de 4 ou 6 meses, o filme não volta no cinema. Ele sempre volta, dependendo do tipo de produto, para algumas exibições especiais, festivais, cine-escola. Então, tudo isso tem, sim, uma sobrevida para cada produto, dependendo da natureza do produto. E por que cinema? Porque sempre se fala, vai desaparecer o cinema, não vai desaparecer o cinema, o que vai acontecer? A gente acredita que o cinema nunca vai desaparecer, até porque, aí eu vou citar uma frase de um grande exibidor, que também questionado em relação a isso, há mais de 10 anos atrás, ele falou o seguinte, ele falou, não, para mim, cinema nunca vai desaparecer, porque todo mundo tem cozinha em casa, mas todo mundo continua indo ao restaurante. Então, no cinema, realmente, você sai de casa, você vai ter acesso ao mesmo produto, sim, por que não? Mas, talvez, antes de todo mundo e de uma forma diferente. Então, o que está se tentando fazer é realmente dar para o espectador uma condição de exibição muito melhor para que ele realmente saia de casa e vá ao cinema. Então, o cinema, a gente sempre fala aqui, olha, ele pode encolher, pode aumentar, dependendo da condição, dependendo do produto, mas ele vai sempre existir. E temos uma grande afinidade com os espectadores de cinema, com consumidores de tecnologia, internet, celulares, tem alto impacto e atratividade pelas propriedades, então, o jovem, ele realmente está conectado, ele sabe de absolutamente tudo o que está acontecendo, então, esse impacto é muito interessante ser aproveitado nesse momento que é a primeira janela do cinema. Diversidade de temas para todos os públicos, então, no caso da Fox, isso realmente é feito por estúdio, então, cada estúdio se especializa num tipo de público, num tipo de produto, e procura dar para esse público aquilo que ele quer ver. auto-awareness das propriedades e lançamento e relançamento de tendências. Então, o cinema, ele tem esse mérito de, às vezes, pegar, por exemplo, um livro e transformá-lo em algo comentado por... Mesmo que a pessoa não tenha ido ao cinema assistir, ela sabe o que está acontecendo, sabe do que se trata, porque a imprensa também trata de forma diferente. Então, o cinema tem esse poder de alavancar as propriedades. Aqui é uma matéria que saiu na semana passada, falando justamente do presidente da News Corp, o Peter Tchernin, dessa era digital em Hollywood. Então, aqui ele fala que ele está realmente apostando tudo para que o estúdio entre nessa era digital. Aqui um pouco como é que... Não sei se dá para ler aí, mas um pouquinho como é que é dividido, como é que está o share de cada uma das divisões da News Corp. A Fox contribui com um pouco mais de 20%. E essa área, a ODER, que daqui a pouco certamente vai ser uma das maiores, hoje está com aproximadamente 8%, que é onde tem o MySpace. Tem a Jamba, que é uma empresa que fornece conteúdo mobile para as empresas e que está começando as operações no Brasil esse ano. certamente daqui a um ano, dois anos, essa fatia vai estar muito maior. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos